Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passando aqui uma receitinha pra vocês que tá no planejamento alimentar da minha filha, né? Foi passado pela Nutri da minha filha, é uma receitinha maravilhosa que faz super bem pros olhos. A gente fica com aquela vista cansada, seja de idade, por não dormir à noite, né? E acaba que precisamos aí de um suplemento alimentar e essa vitamina ela é maravilhosa. Nós vamos fazer aí, precisar de uma cenoura, aí você corta a cenoura crua e liquidifica, tá bom? Faz o suquinho com uma xícara de água. A cenoura, muita gente, com certeza você já ouviu dizer que comer cenoura melhora a visão, né? Será que é mito? Será que é verdade? A vitamina A e a vitamina são aliadas aí, né? Potentes. E elas contêm na cenoura em grande quantidade, né? Betacaroteno e vitamina A, que pode contribuir para a saúde dos olhos, sim. E constituir uma fonte fantástica de vitamina para os olhos, aí contra a degeneração macular e até a catarata, gente. Aí vocês vão coando. E quando eu estou preparando, eu vou falando para vocês dos benefícios, tá bom? Aí você vai aí coar. Gente, se você não quiser, você não precisa coar, tá? É porque eu estou fazendo essa vitamina para a minha filha e ela não toma assim sem coar. Então, eu coo. Não precisa também fazer separado. Você pode juntar dois ingredientes que eu vou utilizar, que é muito bom também para a visão. E eu estou falando da banana, gente. A banana também. Quanto mais madura, tá vendo? Quanto mais madura, melhor. Mais vitaminas tem. Aí você vai precisar, ó. Deu aquele tanto lá. Uma xícarazinha de suco de cenoura. Já separei. E aproximadamente três, quatro bananas. Aqui são bem pequenininhas. Agora, se você tiver banana maior, duas já é o suficiente, né? A banana, ela é rica em vitamina A. Já falei que é bom para a visão da vitamina A, né? Que preserva as membranas oculares, melhora a saúde dos olhos e a qualidade da visão. Esse nutriente também ajuda a evitar aquela cegueira noturna, né? Se você está sofrendo de visão cansada, gente, isso aqui é perfeito para você, sabe? É muito bom. Aí você vai cortar a vitamina A, a banana, né? E vai colocar no liquidificador. E vai aí liquidificar junto com o suco, tá bom? Você vai colocar o suco junto com a banana. Tem gente que prepara somente com o suco e banana. Eu adiciono, gente, leite, tá bom? Adiciono leite. Não que você tenha que colocar, não. É porque assim fica mais gostosinho e minha filha toma sem reclamar. Mas no planejamento alimentar mesmo dela, tá só o suco da cenoura com a banana, tá? Assim vocês vão fazer. Pode fazer dessa forma também. Outra coisa, não precisa adoçar. Pode fazer assim a banana madurinha, já é bem docinha, vai ficar super gostoso, vai ficar muito bom. E é isso aí. Vitamina pronta vai ajudar você aí até a ter uma boa noite de sono, porque a banana contém aí o triptofano, né? Que ajuda aí a dormir melhor. E vai ajudar você aí no seu dia a dia a proteger a saúde dos seus olhos, a recuperar aquela visão cansada, né? E, gente, se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal, tá bom? Me conta aí se você gostou, que aí eu trago mais vídeos assim pra vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.